E aí, pessoal, será que Satanás falava hebraico? Na tentação de Jesus, Satanás cita as Escrituras por várias vezes. E será que ele entendia da língua hebraica? Vem com a gente que hoje nós temos curiosidade bíblica. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Pastor Max e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Será mesmo que Satanás sabia falar em outros idiomas? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não nos dá muita informação. Nós não temos informações suficientes para sabermos se Satanás falava hebraico ou não. No entanto, ele era um ser angelical e ele era poderoso e muito inteligente. Então, é plausível que ele tenha capacidade, sim, de se comunicar em diversas maneiras, inclusive usando línguas humanas. O mais importante, meus irmãos, é lembrar que independente de qualquer coisa, Satanás se comunica sempre com as suas intenções da mesma forma. Ele quer distorcer as verdades da Palavra de Deus. E ao nos apegarmos a Cristo e a sua Palavra, nós somos equipados, então, a resistir qualquer tentação e vencer essas artimanhas do nosso inimigo. A estratégia do nosso inimigo é sempre a mesma. É distorcer para destruir. O Evangelho de Lucas nos relata um momento ali muito importante na vida de Jesus. As tentações ali que se ocorreram no deserto. Após 40 dias e 40 noites que Jesus estava jejuando, o próprio Satanás aparece para Jesus e ele, então, começa a submeter Jesus a tentações terríveis. Imagina a cena, meus irmãos, Jesus fragilizado com o corpo de homem, 40 dias sem alimentação. Então, o inimigo vem o tentar no momento mais difícil da carne humana. Então, o inimigo começa dizendo, ó, se você é filho de Deus, o inimigo está zombando de Jesus. Ordena que esses pães se transformem em peixe. Você vai ver isso lá em Lucas 4. Mas Jesus, com toda a autoridade que ele tinha e também porque ele conhecia a Bíblia e conhecia os escritos, ele responde, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Frustrado, então, Satanás vai levar Jesus ao local mais alto do templo, lá no pináculo. E ele vai desafiar Jesus, olha, se você é filho de Deus mesmo, lança-te daqui para baixo porque está escrito que aos teus anjos você vai dar ordem ao seu respeito para eles te guardarem. E, de novo, vai citar as escrituras, ou seja, ele usa a própria Bíblia para confrontar Jesus. Fica ligado qual que é a grande artimanha hoje que Satanás tem utilizado a própria Bíblia para atrapalhar, para desviar e para tirar a atenção da igreja. Jesus, novamente, vai ter que utilizar a palavra e vai citar Salmo 91, 11. Jesus está dizendo ali para ele que conhece as escrituras profundamente. Jesus fala assim, olha, também está escrito Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a expressão da palavra quando o diabo fala lança-te daqui aos teus anjos dará a ordem para te guardar. Guardar, irmão, não é livrar de uma tentação, você botar Deus à prova. Mas guardar é proteger, é instruir, é cuidar. Guardar no intuito de cuidar. Então, assim, Satanás conhecia bem as escrituras. A gente percebe que o nosso inimigo tem conhecimento dos significados bíblicos. Ali a palavra guardar era shomer, que era proteger, então. No hebraico bíblico, essa palavra é poderosa porque ela vai garantir uma proteção divina em caso de perigo. E o inimigo estava utilizando isso. E Jesus, então, tem que contextualizar, mostrando a Bíblia na sua harmonia completa e não somente de versos isolados. O que o diabo está fazendo? Ele está destorcendo as escrituras para desviar a vontade de Deus, tentando fazer Jesus se desviar da vontade de Deus. Então, meus irmãos, conhecer o contexto bíblico é crucial para a gente interpretar corretamente a palavra de Deus. A vitória sobre a tentação da obediência à palavra de Deus na sua totalidade foi porque Jesus conhecia as escrituras. Um grande teólogo dos nossos dias, chamado D.A. Carson, em seu livro Os Perigos da Interpretação Bíblica, ele vai nos alertar sobre, na verdade, a dificuldade hoje da igreja de interpretar os escritos bíblicos. Irmãos, isso é normal. Nós temos textos que estão a mais de dois mil anos de distância. Então, ele vai explicar que interpretar os textos fora do contexto em que ele foi inserido é uma grande tragédia para a igreja nos nossos tempos. Mas muitas pessoas fazem a Bíblia dizer aquilo que ela não diz. Ela isola um texto do contexto e começa a criar a cultura da honra, a teologia da honra, para honrar os pastores, honrar as pessoas que possuem um cargo dentro da igreja. Isso é um grande erro de interpretação bíblica, meus irmãos. Nós temos uma playlist aqui no canal, chamado Interpretação Bíblica. Eu vou deixar um card para vocês aqui em cima, tá? E na descrição desse vídeo, chamado Interpretação Bíblica. Não deixa de ver esse vídeo. Ele é uma lição para os nossos dias. Você vai aprender lá. Por quê? Você tem que ir para o texto, na intenção do autor. Qual foi a intenção do autor? Você tem que ter uma crítica textual. Você tem que ter um contexto histórico-cultural. E aí a gente indica para vocês, pelo menos, um dicionário bíblico, histórico-cultural. Um comentário bíblico bom. Ou que você tenha alguns comentários bíblicos para você fazer uma boa exegese. Temos outras regras de hermenêutica, diversas regras. Nós temos lá quatro ou cinco vídeos no canal que falam exatamente sobre isso. Mas a lição para a gente aqui hoje é que, assim como Jesus, nós também precisamos estar atento àquilo que o diabo tem tentado colocar no meio da igreja. Bombardeiam com versículos bíblicos isolados todos os dias. Uns prometem prosperidade, outros prometem cura instantânea, ou qualquer outra coisa que vai alimentar o nosso ego, o nosso desejo, aquilo que está no nosso coração. Então, meus irmãos, não caia nessa armadilha. Busque conhecer a palavra de Deus em sua totalidade. Estude com afinco, medite em oração e peça a Deus de ser em mente para não ser enganado. O inimigo, então, tem utilizado a própria palavra de Deus contra a igreja, com muitas distorções. Nós vemos isso nos dias de hoje, né? Evangelhos humanistas, evangelhos antropocentristas. E para fazer um bom discernimento, nós precisamos ir para as escrituras, meus irmãos, conhecendo minimamente as regras de hermenêutica. Porque nos nossos dias, para você afirmar uma teologia, você vai se basear em cima da Bíblia. Eu já vi aí Pablo Marçal e tantas outras pessoas, e tem pastores famosos, para afirmar a sua teologia, eles se pautam em cima de versos isolados. Então, entenda o contexto em que aquela passagem foi inserida, entenda para quem que o autor escreveu, quem foi o personagem que o autor escreveu, para que você não tire aqueles versos isolados e crie uma doutrina paralela. Doutrina da prosperidade, doutrina da honra, doutrina que agora eu sou filho, mas não sou mais servo de Deus. Cristo me libertou. Meu irmão, olha só. Cristo vos libertou da escravidão, do pecado. Deus só é pai de quem Cristo é o Senhor. Se Cristo é o Senhor da sua vida, então Deus é o seu pai. Então as pessoas não querem ser servos de Cristo, mas querem ser filhos de Deus. Esse é um grande erro. Os apóstolos foram servos. Os pais da igreja no primeiro século foram servos. Toda igreja na sua história foi serva, mas você aprendeu sobre paternidade nos últimos dias, que diz que você não é mais servo e agora você é filho. Irmãos, servir a Cristo é crucificar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir o evangelho. Estar na vocação ao qual nós fomos chamados. A vitória de Cristo sobre as tentações também nos garante que nós também podemos vencer as tentações. Eu quero dizer pra você que o nosso site novo já está no ar, papocomdeus.com.br. Já tem mais de 80 estudos lá no site que eu escrevi. Eu gostaria que você visitasse lá. Lá você pode assinar o nosso café e teologia e receber aí no conforto do seu e-mail na sua casa. Estudos bíblicos quase que todos os dias nós enviamos com e-books gratuitos e material pra você crescer na graça e em conhecimento. Não deixe de conhecer também as nossas revistas de estudo bíblico. Veja só. papocomdeus.com.br barra revistas. Quando você adquire uma revista nossa, você está abençoando os nossos trabalhos. Nós estamos envolvidos com obras missionárias no Brasil e na África. E agora nós criamos uma aliança Brasil-África semeando a palavra de Deus com o pastor Tingungo Grelha. E nós estamos alimentando ali alguns povoados, levando bíblias e também discipulando. Então cada material vendido aqui é revertido para os nossos projetos dessa aliança Brasil-África. Então esse recurso vai nos permitir, irmãos, apoiar esses nossos missionários no campo. Então não deixe. Nós temos o clube.papocomdeus.com.br. O que é isso? Você pode comprar todos os nossos e-books com todos os nossos cursos e nos abençoar. Então você pode se tornar membro do clube de estudos bíblicos do Papo com Deus. clube.papocomdeus.com.br Você vai estar abençoando as nossas missões. É isso que eu queria falar com vocês. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade. Colecione os nossos estudos. Peça já a sua. Embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus. Deixe-me ver no caso. Então, se você gosta de estudar a Bíblia. Vamos lá. E aí